Olá, tudo bem com você? Se é a primeira vez que você está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rosa Helena e este é um canal de costura criativa. Aqui tem passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos, mas hoje eu não vou ensinar a costurar nada. Hoje eu só vou te mostrar alguns facilitadores pra agilizar a nossa vida na costura. Eu vou te mostrar um por um de todos esses materiais que eu tenho aqui na minha mesa, na minha bancada, na minha máquina. E vou te falar a funcionalidade deles. Lembrando que não é obrigatório todos esses calcadores, todas essas peças que eu vou mostrar aqui pra você costurar. Eu só vou falar da funcionalidade de cada um, porque às vezes você pode não conhecer e pode facilitar a sua vida aí dependendo do que você faz, do que você trabalha. Então vamos começar pelos mais básicos. Vou te falar de tudo que eu uso com mais frequência e o que eu te aconselho a ter aí no seu ateliê se você está começando. Então, bobinas, é sempre bom a gente ter em maior quantidade, tá? Eu estou te mostrando aqui, essa daqui é a bobina baixa, porque existe a bobina baixa e a bobina alta. Tem ela que é estreitinha, essa daqui é a baixa e tem a alta também. Essa daqui de metal é da máquina industrial. Eu tenho grande quantidade, porque é bom a gente ter várias cores, das que a gente mais utiliza, já cheias, né? Porque às vezes você está fazendo uma peça e de repente acaba a linha ali, você tem que parar pra encher. Então é legal você ter uma quantidade maior de bobinas. E aqui, da máquina doméstica, tá? Isso aqui é um conjuntinho que já vem dessa forma. Vou ir mostrando um por um das peças que eu mais utilizo. Tesouras. Eu sempre aconselho ter uma tesoura pra cortar tecido e outra pra cortar papel ou mesmo algum plástico, manta, nylon. Eu sempre aconselho, uso uma tesoura pra uma coisa, outra tesoura pra outra coisa. Se você não dá pra ter duas tesouras, então faça o possível pra não deixar cair, tá? Tenha muito cuidado, sempre manter ela amolada bem com o fio. Bom, essa daqui eu utilizo pra cortar tecido. Essa daqui pra cortar linhas mais grossas, plástico, papel. Essa daqui eu utilizo pra tudo, essa daqui só pra tecido. Então, são algumas coisas que facilitam a nossa vida e evitam que você perca o corte da sua tesoura mais fácil. Essa daqui é uma tesoura de picotar. Ela é de uso profissional, tem a tesoura de picotar papel e tem a tesoura de picotar tecido. Essa daqui, ela é de picotar tecido. Facilita pra gente na hora que nós costuramos aquelas peças arredondadas que precisa desvirar. Então, a gente não precisa ficar dando aqueles piques com a tesoura de corte reto. A gente só corta que já sai tudo picotado. Então, isso aqui também facilita a nossa vida. A gridoa de casa. Daqui você faz a casa, né, na máquina, na máquina doméstica, você faz ali a sua casinha. E utiliza esse abridor pra fazer aquele buraquinho. Tem ele desse jeito, tem ele menorzinho, que já vem aqui com um pincelzinho aqui do outro lado. Esse aqui é maior, um pouco. Aqui é uma finca e nessa parte aqui, olha, do fundo tem um corte. Aqui é onde ela corta a linha, a trama do tecido. Então, isso aqui também facilita bastante a nossa vida. E ele é bom também pra você utilizar pra furar, pra abrir o buraco, pra pregar o botão. Às vezes você vai pregar algum botão, um balancinho ou mesmo no alicate, e utiliza ele pra fazer o buraco. Outra coisa que eu utilizo pra fazer o buraco também é esse furador. Suvelo, tem lugares que conhece como suvelo. Aqui eu utilizo como furador de tecido, tá? Então, você fura e encaixa o botão ali no lugar onde você precisa. Aqui tesourinha pra cortar linha, arrematar o que você precisa, né? Essa tesourinha, também igual as outras tesouras, é ideal que você não deixe ela cair. Essa daqui minha, ela é de metal, mas tem delas de plástico também, você encontra dela de vários materiais. A de metal dura mais. Tem essa tesourinha também, pequenininha. A gente utiliza ela muito em acabamento de bordado, pra cortar aquelas linhas bem pequenininhas, que você vê e acaba de fazer uma aplicação. O quilte tem ali aquela linha bem pequenininha, então você usa uma tesoura com a ponta mais fina, que seja mais fácil pra você pegar e cortar ali o que você precisa. Prendedores, pregadores. Aqui eu trouxe ele em dois tamanhos, que a gente utiliza muito também. Esse menorzinho é ideal pra peças pequenas. Às vezes você vai pregar, ali você vai... Pra não precisar alinhavar ou colocar o alfinete, você coloca no viés, você coloca esses menores. Então, pra juntar uma peça que seja pequena, você coloca esses menores. Nas peças maiores, você utiliza esse pregador maior. E também nas peças de sintético, de plástico, que você não pode alfinetar, você utiliza esses pregadores. Pra não precisar furar a sua peça, você utiliza isso daqui. Ele também pode ser substituído pelo pregador de roupa. Eu, quando eu não tinha esses pregadores, eu utilizava o pregador de roupa pra pregar as camadas dos tecidos, pra não sair do lugar na hora da costura. Outro facilitador que a gente tem é a caneta fantasminha, que a gente tanto fala. O que é essa caneta fantasminha? É a caneta que você escreve, né? Ali no seu tecido, você desenha, passa o risco onde tem que passar da costura. E na hora que você passa, o ferro, ela apaga. Tá? Então, isso aqui também facilita. A gente compra o refil pra ela. Você não precisa comprar várias canetas. Você compra uma que troca o refil. E compra o refil nas cores que você quiser. Então, assim também já facilita o seu trabalho. Cortador circular. Esse meu é o pequeno, de 45 milímetros. Bom pra você é cortar poucas camadas de tecido. Ele facilita bastante. Ele tem uma pequena trava aqui, olha, pra evitar acidente, pra não abrir com facilidade. Aí você aperta e ele abre. Essa lâmina aqui, ela pode ser trocada. Então, você passa deslizando pra cortar o tecido. Ideal que você tenha uma régua grande ou uma régua de metal. Mesmo aquela régua de patchwork também pode ser utilizada. E por baixo do que você vai cortar do seu tecido, do plástico, tem uma placa de corte. Existem várias no mercado. Tem aquelas que são verdes, outras são rosas. Tem de várias cores. Aqui a gente mais vê aquela verdinha. Aí ali você posiciona o tecido, destrava, coloca a sua régua e passa cortando. Tem um corte bem preciso também, mas você tem que ter um pouco de cuidado pra não cortar. Tá bom. Esse daqui eu até tirei aqui pra não fazer propaganda. Esse daqui é a lâmina que você compra pra você trocar. Aqui da sua base de corte. Quando ela vai perdendo o corte, ou mesmo se você passa sobre alguma superfície que não seja lisa, ela perde o corte no local também. Por exemplo, você passa aí sobre o alfinete, ela perde o corte no local. Então, você tem que trocar a lâmina. Mas é sempre bom você ter uma de reserva. Aqui eu falei da caneta, né? Fantasminha. E também tem o lápis. Esse aqui é um lápis giz pra tecido. Ele não apaga, mas facilita muito na hora de você riscar o seu tecido também. Tem de todas as cores, tá? Esse daqui você encontra facilmente em armarim. Você usa ele no lugar do giz. Bom, mas tem o giz de alfaiate, né? Tem vários modelos. Tem o que é nesse formato aqui, só que já é todo em giz. Tem esse daqui também que você coloca aqui o pó do giz aqui dentro. Deixa eu abrir pra você ver. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar. Aqui você coloca o pozinho do giz. E na hora que você passa sobre o tecido. Aqui, ó. Deixa eu ver se vai dar pra mostrar. Aqui tem um roletezinho. Que aí você passa e ele sai deixando o giz no lugar. Então, ele é bem legal também. E eu utilizo também esse giz. Esse giz escolar. Que às vezes eu não tenho o outro. Eu quebro ele e coloco o pozinho aqui dentro. Também faz o mesmo serviço. Outro facilitador é o guia imantado. Pra que que serve isso daqui? Isso aqui serve como guia de costura. Às vezes você vai fazer uma costura reta. E que ela precisa ficar bem reta. Que ela não pode sair de jeito nenhum. Daquele formato. Você utiliza um guia de costura. Ele é ideal. Tem ele em dois formatos. Tem esse maior, que é todo reto. E tem esse que faz essas curvas. Ele é ideal pra quando? Rosa. Quando que eu vou utilizar isso aqui? Um exemplo. Você vai fazer uma alça de bolsa. E você precisa pespantar ela toda certa. Ela não pode sair errada. Ela tem que sair toda retinha. Então, você encosta ela. Ali na chapinha da sua máquina. Dá pra colocar na máquina industrial e na doméstica. Você encosta. Ele prega um imã bem forte. Ele não sai do lugar. E aqui vai passar o seu tecido deslizando. Ou mesmo a sua alça. O que seja. Dá pra fazer de tudo. Desse ponto em geral. Aí ele não sai do lugar. E esse daqui serve pra mesma coisa. Só que ele é menor um pouquinho. E ele dá pra você fazer as peças mais arredondadas. É só você colocar ele um pouquinho curvo. E passar com a sua peça aqui na largura que você precisa. Outros facilitadores. O que é isso aqui, Rosa? Esse ferro comprido. Isso daqui, gente, serve pra desvirar a alça. Às vezes você vai fazer uma alça de biquíni. Ou um roloteio pra fazer uma casinha de roloteio. Seja o que for. Que seja mais estreito. Você utiliza isso daqui pra desvirar a sua peça. Ele tem um ganchinho aqui que abre e fecha. Que você prende e desvira a sua peça com muita facilidade. Esse daqui é um passador de elástico. Tem dois modelos. Tem esse daqui. E tem um outro que parece se assemelhar a uma pinça. Essa pinça de estética. Que tem um ganchinho aqui nessa parte. Como que você faz? Nesse modelo você encaixa o elástico aqui dentro. Puxa ele pra baixo. E passa no canal ali do seu elástico. O outro você só prende ele aqui e vem puxando. Tá o elástico. Aqui uma outra peça que é indispensável em qualquer máquina de costura. Uma chave de fenda. Essa minha chave de fenda que ela é grande. Facilita muito o trabalho. Tem gente que usa só a pequena. Eu prefiro usar a grande que eu acho que facilita mais o nosso trabalho. Aqui. E agora vem os calcadores. Tem os calcadores de vários modelos. Aqui eu não trouxe todos. Porque existem muitos calcadores. E eu nem tenho todos. Porque meu trabalho aqui não exige que eu utilize todos eles. Eu poderia ter mais aqui. Mas aqui eu não utilizo. Então eu não trouxe. Vou falar um pouquinho de cada um. Ah, e se você quer um vídeo demonstrativo de cada uma dessas peças. Já comenta aqui pra mim. Que eu vou trazer pra você. Que eu, por exemplo, uso dos calcadores. Esse daqui é o calcador tradicional. Aquele que vem na máquina de costura. Ele serve pra você costurar de tudo. Esse aqui é o calcador simples. Esses aqui que eu vou mostrar aqui primeiro são os da máquina industrial. Esse daqui é o calcador simples pra costura reta, pra costura elástica, pra tudo. Você vai utilizar esse calcador aqui. Esse é o tradicional. Nesse mesmo modelo, desse tradicional, esse é o de metal. Temos o de teflon. Pra que que serve esse calcador de teflon? Ele serve pra você costurar peças sintéticas, plástico, couro. Pra ele deslizar ali sobre a superfície do seu tecido. Do seu plástico, na verdade. Esse daqui o metal desliza com facilidade. Agora, quando tem plástico, quando tem algum sintético, ele não desliza. Então, por isso a gente usa esse calcador de teflon. Tem dentro de várias cores. Os meus aqui são branquinhos. Mas tem dentro de todas as cores, tá? Esse daqui faz a mesma função desse. Todos esses aqui fazem a mesma função. É sempre bom você ter um sobressalente. Se caso um quebrar, você tem outro. Quando você utiliza muito. Esse daqui já está até bem velhinho. Está bem gasto, tá vendo? Esse daqui eu já usei ele bastante. Então, esse daqui já vai logo, logo já vai ser aposentado. Então, só vou ficar com esses dois aqui. Esses aqui são os calcadores tradicionais que a gente utiliza pra tudo. Então, esse eu te indico você ter um desse aqui de teflon aí na sua casa também. Esse aqui você utiliza muito. Outros calcadores. Calcador pra zíper. Qual calcador pra zíper que eu tenho? Tem vários calcadores de zíper. Eu vou te mostrar todos eles. Todos esses aqui são calcadores de zíper. Existem vários no mercado, tá? Vou te mostrar aqui alguns. Esse aqui é o do pé esquerdo. Calcador do pé direito. E calcador do pé direito também em teflon. Pra que que serve esse calcador aqui, Rosa? A gente utiliza muito ele pra pregar o zíper invisível, tá? Principalmente o zíper invisível. E pregar o vivo também. A gente pode pregar o zíper adaptando com esse calcador de zíper. A finalidade dele é pregar zíper. Mas a gente pode utilizar ele também pra pregar o vivo. Esse daqui em teflon já tá até bem gasto. Faz a mesma função do que eu te falei dos outros, né? Você vai pregar o zíper aqui em uma superfície de bolsa, de calça de couro, alguma coisa assim. Ou mesmo o vivo, né? Então você vai utilizar esse de teflon pra ele deslizar na sua peça. Não ficar agarrando em nada. E esses daqui, a diferença é que às vezes a pessoa consegue costurar só pra um lado na máquina. Não consegue costurar voltando com o tecido virado pro lado de dentro, né? Pra passar ali dentro do braço da máquina. Então o que a gente faz? A gente troca o calcador. Quando você gosta de utilizar só pra um lado, com essa abertura aqui pra costurar bem próxima. Então você troca o calcador pra costurar com o tecido voltado para o outro lado. Isso daqui, se vocês quiserem, eu falando assim, às vezes fica um pouco confuso. Mas se você quiser, comenta aqui. Eu quero aprender a pregar zíper invisível. Que eu faço um vídeo mostrando pra vocês a demonstração de cada um desses calcadores. Porque são muitos. Aqui existe esse calcador estreito pra zíper também. Ele faz a mesma função desses aqui. Desses dois. Porém, você não precisa ficar trocando. Troca pra um lado e troca pro outro. Ele é conhecido também como calcador dente de coelho. Ele se assemelha a um dentinho de coelho, tá vendo? Ele tem essas duas partes. Mas ele é bem estreito, tá vendo? Ele tem a canaleta aqui, o lugar de bater a agulha. Tem esse furinho e ele é super estreito. Então ele dá pra você pregar o zíper dos dois lados sem precisar trocar. Também dá pra pregar o vivo, né? Dá pra adaptar ele pregando vivo. E esse calcador aqui diferente, Rosa? Pra que que serve esse calcador diferente? Ele também serve pra pregar zíper invisível. A finalidade dele é só zíper invisível. Eu tenho ele no teflon, né? Pra pregar em sintéticos. E tenho ele no metal. Tudo que é no metal dura mais, né, gente? Agora tem ele no teflon também. Isso aqui você pode utilizar pra pregar em peças sintéticas. Às vezes uma calça de corino. Então você utiliza esse daqui pra pregar. Pra deslizar com mais facilidade. E esse daqui você prega em tecido. Dá pra pregar no tecido também com esse daqui. Mas esse daqui é o ideal para o tecido. Ele também possui a molinha, como todos os outros aqui atrás. A agulha bate aqui dentro. E a canaleta do... E o seu zíper, a cremalheira do zíper, passa aqui dentro. Pra sua costura ficar bem quente ao seu zíper. Isso aqui é um facilitador só pra zíper invisível. Agora vamos aos outros. Rosa, eu quero fazer... Quero pregar o vivo. Quero trabalhar fazendo bolsa pregando vivo. Estojo escolar, pasta, tudo que precisa de vivo. A gente tem o calcador próprio pra vivo. Esses dois aqui são pra vivo. Aí você vai ver qual vai ser a largura do seu vivo. Que tem ele de várias espessuras. E vai comprar um de acordo com a sua utilidade. Com o que você vai fazer. Esse daqui é pra aquele vivo mais estreito. O vivo vai passar aqui dentro. E a agulha vai bater aqui. Então a costura vai ficar bem quente nele. Fica até mais do que usando esses outros calcadores. E esse daqui... Como você vê, ele prega o calcador vivo aqui pelo outro lado. Então dá pra você pregar ele pelos dois lados. Pelo lado esquerdo e pelo lado direito. Quando você for comprar calcador pra vivo. Você olha, verifica qual lado pra você que é melhor pra você costurar o vivo. E pede o calcador com a canalita pro lado direito ou para o lado esquerdo. Esse daqui também, se você quer aprender a pregar vivo, comenta aqui pra mim. Quero aprender a pregar vivo. Que eu faço um vídeo ensinando a utilidade dele na prática. Porque se eu for mostrar aqui a utilidade de cada um desses calcadores. A gente vai ficar mais de uma hora aqui no vídeo. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo mostrando cada um. Cada um desses aqui pra vocês. Esse é outro calcador super diferente. O que é isso? Que ele tem umas rodinhas. É o calcador de rolete. Pra que que serve? Olha só, ele tem essas rodinhas aqui de um lado, do outro. E aqui atrás. Ele serve pra você deslizar a sua costura, né? Uma costura aqui deslizante. Que onde você quer fazer de tudo. E não quer ficar trocando os calcadores pelo de teflon. Fala, uai, como assim, Rosa? Por exemplo, você vai fazer uma peça no plástico cristal. Uma necessaire, uma bolsa. Ou no couro, no curvinho, no montano. Seja lá o que for. Mas você não quer ficar trocando. Você não quer trocar. Você não se adaptou com o calcador de teflon. O que que você faz? Você utiliza esse daqui. Porque esse aqui não vai deixar a sua peça enrugar na máquina. E ele vai sair deslizando. Ele vai deslizar mesmo. Tem essas rodinhas aqui. Ele não deixa o seu tecido, a sua superfície ali enrugar. Não vai ficar enrugado. Porque ele vai sair deslizando totalmente. A costura enruga. Porque ela não desliza nesse calcador. E nesse daqui, com essa base aqui de teflon, ela sai deslizante. Então, aí, não enruga. Não dá aquela diferença no ponto. Às vezes, um ponto menor, outro maior. Então, com esse daqui, com esse rolete. Chama calcador de rolete. Ele vai deslizar normalmente. Então, vai fluir bem ali a sua costura. Ele tem essa finalidade, né? A mesma aqui do teflon. Porém, ele é todo de metal. Então, é mais resistente que esse daqui. Agora, vamos aqui para alguns da máquina doméstica. Esse daqui, muita gente já deve conhecer. É o calcador para casear. Ele serve para você casear. Para você fazer ali a sua casa. Você calcula aqui o tamanho do seu botão. Que você vai utilizar. E faz a medida. Aqui, conforme a sua necessidade. Aqui, você coloca o botão. O tamanho do seu botão. Que você vai precisar fazer a casa. E encaixa no calcador da máquina. Então, se ela é automática. Ela vai fazer tudo sozinha. Se ela não for automática. Ela vai costurar até onde precisa. E ali, você vai mudando a seleção dos pontos. Para fazer subindo, descendo. E o final e o início dela. Então, você vai selecionar ali na sua máquina. Esse daqui também. Se você quiser uma aula prática dele. É só vocês me falarem. Que eu mostro a demonstração. De como fazer o caseado na máquina doméstica. Esse daqui é um calcador guia. Para costura. Ele tem a finalidade bem parecida. Com esse daqui, olha. Com esse guia imantado. O guia imantado. A gente prega ele. Na chapinha da máquina. Né? Ele só encosta ele ali. Ele prega. Esse daqui não. Esse daqui você. É. Faz. Abre aqui a direção dele. Você aumenta e diminui. A proximidade desse guia. Aqui da sua costura. Né? Então, olha só. O lado de baixo dele. Dessa forma. Então, aqui você vai costurar mais próximo. Mais estreito. Vai pregar um viés. Alguma coisa. Então, assim. Ali você vai direcionar bem a largura do seu tecido. Para ele não sair do lugar. Para a sua costura ficar mais retinha. Como se tivesse um guia pregado aqui mesmo. Que ela vai ficar encostada. Então, o seu tecido não vai sair dessa posição. Vai ficar bem pegadinho. Esse daqui é o calcador de quilt. Todo mundo já deve conhecer. Né? Ele tem essa molinha para você costurar. Esse aqui é da máquina doméstica. Tem para a máquina industrial também. Ele serve para você fazer bordados na máquina doméstica. Para você fazer aplicação. O uso dele é muito vasto no patchwork. Na costura criativa também. Você pode fazer várias peças. O quilt eu ainda estou aprendendo. Então, assim que eu conseguir fazer alguma coisa. Eu venho mostrar para vocês. E agora. Uma lixa de unha rosa. Para que uma lixa de unha na máquina de costura? Gente. Nós utilizamos muito. Primeiro, né? Que a gente está costurando. Quebrou a unha. O que você precisa fazer? Lixar ali com rapidez. Para não puxar fio no seu tecido. Porque senão você estraga o que você está fazendo. Dependendo do que você estiver fazendo aí, né? Principalmente para quem trabalha com roupa. Com certo de roupa. Tem que ter uma lixa de unha ali por perto sempre. Porque dependendo do tecido, uma seda, um chifão. Não pode puxar fio de jeito nenhum. E outra. Agulha. Às vezes a sua agulha. Deu uma entortada pequenininha. Ela entortou ali um pouquinho. Você bateu a costura ali em cima de alguma coisa. E você não tem outra agulha ali para arrumar. Você precisa dela. Ela não quebrou. Mas ela entortou ali um pouquinho a ponta dela. Deu um rombuzinho. Como que eu posso explicar? Às vezes ela entorta um pouquinho a ponta. E você precisa utilizar aquela agulha. Porque você não tem outra. O que você vai fazer? Vai vir com a sua lixa. E lixar a pontinha dela. Dá certo. Você pode escrever isso aí. Porque dá certo mesmo. Às vezes você precisa ali no sufoco. A lixa de unha pode te salvar. Então é isso, gente. O vídeo de hoje era só mesmo para mostrar alguns facilitadores. E se você tem interesse em aprender o uso prático desses calcadores, por exemplo. Comenta aqui para mim. Eu quero aprender a pregar vivo. Esses aqui. Ou eu quero aprender a pregar zíper invisível. Eu posso fazer o demonstrativo com cada um desses calcadores para vocês verem. São facilitadores que ajudam muito na nossa vida. Nem todos são utilizados assim com muita frequência. Se você está começando. O que eu te indico? Você comprou a sua máquina. Ele já vai vir com o calcador normal. O calcador que a gente utiliza muito, muito, muito é o de teflon. Ele é barato e não é caro. Esse calcador de teflon custa menos de 15 reais. Você encontra ele com facilidade. E tenha também um calcador estreito para você pregar o zíper. Não precisa ter esses todos. Você pode ter aqui, olha, o do lado direito, que é o mais utilizado. Ou mesmo esse estreito aqui, olha, que prega os dois lados. Porque com um desses, você já adianta a sua vida demais. Então, com um desses, você pode pregar o zíper invisível e pregar o vivo também. Apesar de ter o calcador próprio para vivo, né? Que a cassura sai mais perfeita. Que assim o vivo não sai do lugar. Mas se você não tem, esses aqui já dá para improvisar. Já dá para substituir. Então, é isso. O guia emantado ajuda também, mas não é totalmente necessário. E outra coisa que é muito bom, isso daqui, né, gente? Para desmanchar, às vezes a gente faz uma costura errada ali. A gente precisa desmanchar, não tem jeito. E um abridor de casa, tá? Então, essas aqui são os mais essenciais na costura. Eu espero que você tenha gostado das dicas de hoje. Se você gostou, comenta aqui para mim. Eu gostei, que eu adoro saber o retorno de vocês. O que vocês estão achando dos vídeos aqui do canal. Muito obrigada para você que ficou comigo aqui até o final do vídeo. Um beijo e eu te espero aqui amanhã, às 18 horas e 18 minutos, para mais um passo a passo. Fiquem com Deus!